E aí galera, vocês tão bem? Por que eu tô daí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite e no vídeo de hoje traré com vocês mais um vídeo de Milk Responde. Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Lembrando aqui galera, que eu tô pegando também as perguntas do Twitter, beleza? Então se você quiser me seguir lá, é arroba Daniel Leite 3, beleza? Então começando aqui com a pergunta do M. Daniel, você vai continuar com a série do Mundo dos Alienígenas? Ó galera, assim. Por que que eu parei? É que o meu canal tava passando por uma época aí meio sombria, né? Tava pegando pouca visualização. Agora, graças a Deus, eu tô melhorando, né? As visualizações estão subindo, vocês estão ajudando muito, galera. Nessa fase aqui, valeu mesmo de coração, viu galera? E eu acabei voltando, né? A postar um episódio do Mundo dos Alienígenas, que foi o Mundo dos Alienígenas do Diamante e do Cromático. Porém, a galera não deu tanto retorno a esse vídeo, entendeu? Então eu não quero que aconteça o mesmo que aconteceu com o Alidians, entendeu? Que mesmo que fosse muito divertido fazer aquela série, não deu retorno. A maioria não gostava daquela série, entendeu? Então se não der retorno, eu também não vou mais fazer Mundo dos Alienígenas. Eu vou postar alguns episódios a mais ou alguns outros episódios de Mundo dos Alienígenas. Aí eu vou ver o feedback. Dependendo do feedback, eu continuo ou não, beleza? Pergunta do Gabriel Mendes. No Ben 10 Omniverse, a gente descobre que o Ben 10.000 fez seu próprio Omnitrix. Se formos seguir uma lógica, você acha que o Ben não devia ter pensado nisso mais cedo? Por exemplo, na vez que ele tenta aprimorar o Omnitrix para lutar contra o Vilgax no Ben 10 Alien Force. Cara, é porque são situações diferentes. Tipo, o Ben, com 15 anos, como é que ele ia na hora ali? Porque no mesmo episódio ele descobriu que tinha que lutar com o Vilgax, foi o mesmo episódio que ele foi lá e lutou com ele. Então, tem pouco tempo. Então, nesse pouco tempo, não tinha como ele criar um Omnitrix ali. Tipo, o que é que ele tem de alienígena? Ele tem um artrópole, né? Só que mesmo um artrópole sendo muito inteligente, não daria, cara. Por falta de recursos e tudo mais. E também por causa que a arrogância do artrópole, às vezes, faz com que ele perca o foco nas cores. Então, não daria para ele criar um Omnitrix ali. Até porque, naquela época, os DNAs do Omnitrix ainda eram catalogados lá em Primus. Então, o Ben ia dar um trabalho amplo para ele ir lá, conectar com o Primus. Como é que ele ia fazer isso sozinho? Ele ia ter que pedir ajuda para o Asimuth. E para você ver, mesmo o Asimuth sendo quem ele é, ele demorou seis anos para terminar, para fazer o Omnitrix definitivo. O Omnitrix, uma versão que veio aperfeiçoando desde que você recebeu o protótipo há seis anos. Então, não é tão fácil assim. Por causa que o Ben 10.000, ele foi outra coisa. Foi confirmado que ele teve que se iluminar. Também usou as suas transformações mais inteligentes. Ou seja, não foi só um alienígena que ele se transformou. Ele se transformou em vários, né? Dos mais inteligentes. Então, teve todo o caso aí. E também que era mais fácil conseguir os DNAs. Por causa que ele já era só usar como base ali o Omnitrix definitivo. Que os DNAs já estavam catalogados nele mesmo. E não em Primus na corrente Codon. Então, não teria como o Ben naquela situação. E a Alien Force criar um Omnitrix de uma hora para a outra. Não é tão fácil assim quanto parece, viu galera? Pergunta do Arroz Doce. O Eco-Eco Supremo sem clones poderia vencer o Eco-Eco normal podendo se clonar infinitamente? Ó, lembrando que o Eco-Eco, ele não pode se clonar infinitamente. Quem pode é o Eden, que ele se clona através da fissão binária. Aí ele consegue fazer clones ilimitados. Agora, o Eco-Eco, ele se multiplica através da energia. Aí a energia se esgota, então ele não pode criar clones infinitamente. Mas vamos supor que se ele poderia, beleza? Primeiramente, mesmo ele podendo, ele não faria clones infinitos. Porque, supondo que ele lutaria na Terra, a Terra não é infinita. Chegou um momento que ele se clonasse, mas não ia caber, entendeu? Porque o infinito, ele não acaba. Então, ele poderia se multiplicar ao infinito nessa suposição aqui. Mas, ele não faria porque isso não ia ser um exagero. Mas, assim, a gente tem que levar a consideração que ele estaria lutando com sua forma suprema, né? Sua versão evoluiu de milhões de anos teóricos no pior cenário possível. Aí você fala, ah, mas Daniel, o Enormossauro Supremo perdeu para um exército de Enormossauro. Sim, são várias diferenças, né, galera? Porque o Enormossauro Supremo, ele não tem um leque de poderes que daria para ele usar contra um exército. Por causa que eram muitos Enormossauros. Então, foi por isso que ele perdeu. Porque, por mais que ele pôde derrotar um aqui e ali, sendo muitos, eles acabaram dando um jeito de derrotá-lo. Agora, no caso do Eco-Eco Supremo, ele tem muitos poderes. Tipo, ele tem uma super força, tem super velocidade, então ele daria para usar isso para ir destruindo os clones cada um de uma vez. Tipo, igual o Kevin Supremo, né? Com um golpe, ele conseguia destruir os clones. E também, supondo que o Eco-Eco Supremo poderia chegar a uma certa frequência sonora, ele poderia até mesmo destruir os fones de ouvido, que é o que protege o Eco-Eco do som. No caso do Eco-Eco Supremo, ele não seria afetado por som do Eco-Eco Normal, por causa que ele já é evoluído, né? Ele já tinha a resistência ao som na sua forma normal por causa dos fones. Mas na forma Supremo, ele evoluiu para não precisar dos fones. Ele ainda ameteu essa resistência, só que muito maior. Mas o Eco-Eco Normal, sem os fones, não foi mostrado mais pelos feitos do Eco-Eco Supremo, né? Que ele conseguiu aí, com dois discos, destruindo o Tango de Guerra, derrotar o Kevin Supremo com um fim sônico. E com mais um disco, ele mataria ele. Então, galera, não precisa de desembargada não, né? Eco-Eco Supremo é top e ele conseguiria sim derrotar a sua versão normal com milhares e milhares de clones. Podendo se clonar infinitamente, porque ele é o Supremo B10 demais. Pergunta aqui, galera, do Davisc. Por que depois do Bento se destransformar do Macacarã Supremo no primeiro episódio, o olho dele fica rosa? É porque o Dawen confirmou que ia ser a lore original do Supremo, né? Que eles iam ter a ver com magia. Porém, isso foi descartado e eles fizeram a versão que a gente conhece, né? Que o Supremo são uma evolução em milhões de anos de teóricos no pior cenário possível. Que, na minha opinião, ficou bem melhor do que serem seres mágicos. O Zero, ele pergunta aqui. Se você tivesse que escolher um Alien Monstro com o mais maneiro de toda a franquia B10, qual seria? Bom, a gente vê aqui que ele deixa claro que pra ele é o Frankenstrike. Mas pra mim, galera, é o Blitzwolf. Porque eu achei ele muito da hora, em quesito, o design dele, principalmente no clássico. Eu acho muito massa. E também na história dele. O episódio Lobisben é um episódio muito marcante. Pra mim, é ele. O mais maneiro é ele. Inclusive, eu fiz um vídeo dele, viu? Explicando porque a transformação dele foi lenta, beleza? Se você não viu, clica aí no card. Ele também pediu aqui, galera, pra falar sobre o XR8 Supreme e Ultra Supremo. Eles poderem moldar a energia da calda e rodas livremente. Mas que foi ele que fez o visual aí de C2 pro meu vídeo lá dos Ultra Supremos. Parte 2, galera. Inclusive, você não viu também. Clicar aí no card. Tá muito da hora. Aí, esses poderes são poderes que eu não tinha adicionado nesse vídeo. Mas tá a informação que eles têm. E a pergunta do nosso querido grande homem, né? O Capeco, que eu tive um debate, né? Com ele, com um podcast aí sobre o Alien X. Enfim, ele perguntar assim. Será que o Friagem Supremo é menos diferente por causa da reprodução por partenogênese que diminui a variabilidade genética? Ou eu tô viajando? É uma pergunta muito interessante. Faz sentido, sim. Porque a reprodução por partenogênese faz com que seja só um indivíduo se reproduzindo. Então, não vai ter uma variedade genética, realmente. Só que a gente tá falando do Friagem Supremo. Mas pode ser que nos milhões de anos teóricos do pior cenário possível, tenha acontecido alguma coisa que pode ter feito os necrofrigianos se reproduzirem sexuadamente, em coletivo. Por causa que no meu vídeo, o pior cenário possível do Friagem Supremo, uma das possibilidades que eu dei foi que, ah, os necrofrigianos eles teriam que se reproduzir mais rápido, né? Por causa que o pior cenário possível ia ficar complicado e a gente teve que reproduzir a cada 80 anos, entendeu? Então eles iam se reproduzir mais rápido. Poderia caber aí uma reprodução sexuada também, né? Usar outros meios de reprodução sem ser por partenogênese. Mas eu acredito que sim, o Friagem Supremo, ele se reproduz por partenogênese. Pelo menos o do bem. Porque eu acredito que em Universo, né? O Dereck confirmou que se fosse aparecer o Friagem Supremo, ele ia criar poderes diferentes pra ele e também, como a gente sabe, seria o Albito que ia usar. Então ia ter uma aparência diferente. Então eu acredito que esse Friagem Supremo do Albito, se ele tivesse aparecido, ele não seria um Friagem Supremo, que teria partenogênese, mas o do bem ele tem. É isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aquele like, inscrevam no canal, sejam membro, ativem o sininho. Falou e tchau!